sem respeitar as normas impostas pelo Decreto 138. Edivaldo Braga, boa pergunta. Os bares, a partir desse decreto, os bares serão fechados, bares e casas noturnas. Nós vamos, dentro dessa normativa, os bares e casas noturnas serão fechados nesse período, nos próximos 15 dias. E também as aglomerações de confraternização ou reuniões particulares serão delimitadas em 10 pessoas e será fiscalizada. Isso tudo é para manter a sua própria família com segurança. Muitos jornalistas agora entram em comum duas questões. A primeira delas é sobre a questão de barreiras sanitárias nas entradas e saídas do município. Diversos jornalistas aqui questionam a D. Cerrado, do site Cerrado em Foco, Rodrigo, do blog Se Liga Barreiras, também Douglas Batista, do blog Douglas Batista, Eberson Mota, do blog Lê em 24 Horas, questionam essa questão das barreiras sanitárias. Bom, primeiro, nós temos aqui, passando pela necessidade, duas grandes BRs federais. E a BR federal, pelo seu fluxo de caminhão, de veículos, transitando para outros estados, a gente tem uma série de dificuldades com relação a isso. Então, não somente precisa ter a presença da Polícia Rodoviária Federal para que a gente possa fazer uma atuação dentro da BR federal. Esse corpo técnico, a gente sabe da dificuldade que a própria Polícia Rodoviária teria para fazer. E o Estado, o governador Rui Costa, determinou as barreiras que já estão sendo feitas dentro do protocolo. Não exatamente ali na Polícia Rodoviária Federal, em barreiras. Mas foi determinado pelo secretário Marcos Cavalcante, secretário de Infraestrutura, e pelo governador do Estado. São vários pontos que estão sendo feitas as barreiras na região. Lá no Rosário, pela condição do próprio governador, baixou o decreto. E também aqui na região, a parte da barreira na rodovia está sendo feita ali na Polícia Rodoviária Federal, monitorada pela Secretaria de Estado, a Secretaria de Infraestrutura. Nós aqui, no município, nós estamos fazendo o controle de medição de temperatura com a nossa equipe. E agora, também, vamos atuar. Já estamos atuando, mas agora vamos reforçar a atuação junto com a Polícia Militar e também com a Polícia Rodoviária Federal para o clandestino, para vans e ônibus de outros estados. Dessa forma, a gente vai dar efetividade e fazer cumprir com esse novo decreto a prisão do veículo que estiver fazendo esse transporte. Agora, a outra questão em comum aqui, que é a questão do comércio. Algumas observações, Marta Ortega, da TV Oeste, cita a questão do movimento nas ruas da cidade estar muito normal. As pessoas estão frequentando o comércio, estão saindo. Douglas Batista, do blog Douglas Batista, também cita a recomendação do governo da Bahia de que as cidades que registrem em caso fechem o seu comércio. Então, também Osmar do Fala Barreiras e Rodrigo do blog Se Liga Barreiras perguntam, junto com o Marco e Douglas, como é que fica essa questão do comércio a partir de agora? Bom, exatamente é isso que nós fizemos hoje e, com um caso positivo, nós estamos fazendo exatamente isso. Vou agradecer aí a pergunta da TV Oeste, da Ortega e também do Douglas Batista. As formalidades do decreto, exatamente, para poder ter essa regulação a partir de hoje. Esse decreto está sendo publicado nessas próximas horas e, a partir de amanhã, tem uma nova regulamentação. A movimentação do comércio, ela também traz, dentro dessa plataforma, essa articulação entre a associação comercial, que traz aqui conosco essa condição de a gente poder cuidar um pouco mais, com mais segurança, essa velocidade que as pessoas estão na rua. As pessoas estão na rua também, eu quero dizer para toda a população. A partir do momento que a fila da Caixa Econômica do Banco do Brasil e dos bancos que estão pagando os recursos que foram destinados para toda a população, as pessoas estão procurando a fila e isso traz para dentro do comércio, já que o banco está na parte central da cidade. As pessoas estão indo ao banco para a retirada dos R$ 600,00 que o governo federal está colocando na disposição da comunidade, de toda a população brasileira, e isso as pessoas estão indo com um maior fluxo, estão procurando os bancos oficiais que estão fazendo esse trabalho. Isso traz uma movimentação muito maior para o centro da cidade e essa regulação das lojas vão estar agora no decreto que nós estamos estabelecendo nesse momento para que a gente possa tomar todos os cuidados. A partir de amanhã, a vigilância sanitária e a Guarda Municipal e a Polícia Militar estarão na rua para fazer cumprimento dessas novas regras que estão...